Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e continuando com a nossa minissérie especial de 40 anos do He-Man, hoje nós trazemos a figura do esqueleto da série animada de 2002, mas antes de darmos procedimento ao vídeo, eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, se você é novo aqui no canal, fique bem à vontade, nós temos coxinha de galinha e refrigerante em cima da mesa, e para você degustar deste delicioso aperitivo, a única coisa que nós pedimos é a sua inscrição e o seu like. E se você já é antigo aqui no canal, também pode degustar e não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Por quê? Assim que nós chegarmos à nossa meta de mil inscritos, coisa que está chegando perto, eu vou fazer um vídeo mostrando toda a minha coleção ou uma grande parte dela. Então, para que isso aconteça, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nós possamos alcançar essa meta o mais rápido possível, beleza? Bom, dito isso, vamos agora ficar com o vídeo review. Bom, pessoal, começando pela caixa, essa caixa não é diferente das outras caixas da linha do He-Man e os Mestres do Universo. Aqui nós temos o mesmo logotipo, He-Man e os Mestres do Universo, a caixa padrão, a cor e o desenho. A única coisa que difere é que aqui em cima nós temos o selo de 40 anos da franquia do He-Man. Aqui embaixo nós temos o selo Masters of the Universe, o mesmo selo que foi usado na animação de 2002. Aqui temos o símbolo da Mattel e atrás, aqui em cima, temos uma imagem muito bonita do esqueleto soltando o raio com o seu cajado, mas se vocês podem ver, ele tem uma coloração diferente. Não sei se a câmera está pegando, mas quando eu rodo, aqui ele dá um reflexo bem legal. E aqui temos as imagens dos personagens que formam essa Wave, que é o He-Man de 2002, uma antena, o esqueleto e o Pighead. Aqui temos o símbolo da Mattel, o selo do Inmetro, a advertência e tudo mais. Bom, essa foi a caixa, agora vamos fazer um unboxing rápido aqui. Nosso dedo entra e é só puxar aqui que a gente já tem acesso a todo o conteúdo do boneco. Pequeno manual mostrando que a cabeça, os braços e as botas deles são peças removíveis, né? Aqui nós temos a Mini Comics, tá? Que ela é igual para toda a Wave. Aqui nós temos, vou passar bem rápido aqui. Tá? Porque essa Mini Comics já foi comentada no vídeo do He-Man 2002. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link diretamente para o vídeo, beleza? Bom, aqui nós temos ele, o vilão principal de Eternia, o esqueleto. Vamos tirá-lo do blister. E aqui atrás ele tá todo preso por esses elásticos de silicone, que eu vou libertar o esqueleto da sua prisão de plástico e já volto. Segundo, figura fora da caixa e a primeira coisa que nós podemos observar são os itens extras que acompanham esse esqueleto, que é o seu cajado com cabeça de bode. Olha só como ele é um roxo metálico bonito e a espada que faz referência à espada que acompanha a versão dele clássica, né? Até a Origins, no caso. Mas que espada bonita. Olha só, ela é toda detalhada. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque eu tô gravando à noite. E por estar escuro, talvez o vídeo não capte todos os detalhes, né? Mas olha só, como ela é bonita. Ela tem uma cor perolada, né? Olha só, dá pra ver. E é totalmente diferente a parte da frente e a parte de trás. Cara, é muito bonita essa espada. O cajado, por sua vez, ele não difere da sua outra versão, né? Da versão clássica do He-Man que saiu na Wave 1, exceto pela sua cor. Bom, a nível de comparação, tá aqui os dois cajados, tá? E eles são exatamente o mesmo, o que é uma pena. Por que eu tô falando isso? Porque no He-Man 2002, a espada é uma espada bem maior e eles poderiam ter feito esse cajado aqui bem maior do que esse, tá? Ia ficar bem legal, principalmente pra colocar o esqueleto em pé, segurando o cajado, apoiando nele. Mas é exatamente o mesmo cajado, trocando a pintura. O que tem de grande diferente mesmo dos itens são as espadas. Aqui tá a espada clássica, que junta com o do He-Man pra formar uma espada só. E essa aqui, como eu falei, é uma espada única que faz referência a essa espada. Lá no vídeo review do He-Man 2002, eu contei rapidamente o porquê desse esqueleto acompanha essa espada. Então, se você quer conhecer um pouco da história, vai lá, dá um pulinho rapidinho lá no vídeo, beleza? E nós estamos aqui com ele, o esqueleto maior inimigo do He-Man e o principal vilão de Eternia. Cara, essa figura é simplesmente bonita. Essa figura é magnífica. Ela é totalmente diferente do esqueleto original, né? Digamos assim. Ela tem um caimento na roupa dele que deixa ele muito mais imponente. Tanto e também uma coloração diferente no seu corpo e detalhes pintados nas suas vestimentas. Eu tô aqui com o esqueleto da Wave 1, o esqueleto clássico, pra gente comparar com o esqueleto 2002, né? Só colocar ele aqui em pé. Bom, a primeira grande diferença que a gente pode ver é a cor. Esse esqueleto aqui é um azul mais puxado pro roxo. E esse aqui é um azul marinho. A sua cabeça foi uma cabeça totalmente refeita. E os braços, ele também é um braço diferente. Vocês podem ver que aqui ele tem essas aspas. Não sei como posso chamar isso. E esse braço aqui é um braço de He-Man, digamos assim. Assim, por quê? Ele tem os braceletes. Esse aqui já não tem. Tem as mãos para colocarmos duas armas em cada mão. Esse aqui só tem uma mão pra colocarmos as armas. Mas o peitoral dele é o mesmo, só que pintado de outra cor, né? Ele tem detalhes pretos aqui na ombreira, digamos assim. E a bolinha é pintada de vermelho, mas do resto é o mesmo colete. E esse saiote aqui é um saiote bem maior, um saiote roxo com... Vamos ver se eu pego aqui. Tem esse desenho de... Não sei o que que é, mas é bem maior do que o saiote do esqueleto clássico. E as botas dele também são botas totalmente diferentes. Olha só, tem uma espécie de osso, como se fosse uma armadura mesmo. Diferente dessa daqui do esqueleto clássico, que imita o pelo. Mas os pés são o mesmo, tá? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa cabeça nova? Cara, essa cabeça dá bem mais medo do que a cabeça clássica. A gente pode ver em detalhes que ele tem dentes compridos, né? Principalmente os caninos. Esse sombreado de verde aqui em cima foi bem melhor, bem melhor aplicado do que no clássico. E esse olho dele preto, só com uma bolinha vermelha, dá muito mais medo. Olha só, tá aqui ambas as cabeças dos esqueletos pra gente dar uma olhada. Sendo que essa cabeça aqui também é uma cabeça nova, não é a cabeça original. Mas essa daqui, com esse sombreado que jogaram aqui, ele tá muito melhor do que essa cabeça aqui, a clássica. Bom, e como serão as articulações desse esqueleto 2002? Na verdade, ele não muda em nada em relação às outras figuras, né? Cabeça dele vai aqui pra cima, aqui pra baixo, não vai muito, até mesmo por causa do capuz. Tem uma leve gingada de um lado pro outro, roda 360. O braço vem até aqui, não vai mais que isso. Roda 360. Tem uma articulação simples no cotovelo, mas ele também roda 360. E o punho vai pra baixo, pra cima e gira. O peito é uma peça só, ele não tem articulação no peito, mas a cintura dele roda 360. A perna vai até aqui, não vai mais do que isso. Vem até aqui pra chute e de espacar, vamos fazer... De espacar ele até que vai muito. Esse saiote, por ser de borracha, ele acaba ajudando a não perder muito da articulação. E ele acaba levantando, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ele acaba levantando quando a gente vai fazer umas poses mais extremas, digamos assim. O joelho tem articulação simples. Ele também roda 360 aqui na altura do joelho. E também tem uma articulação na altura da bota. E o pé vai pra baixo, não vai tanto. Pra cima, pra um lado e pro outro. E aí, pessoal? O que acharam dessa figura do esqueleto baseado na animação de 2002? Eu simplesmente gostei mais dele do que do esqueleto original, né? Mas isso é gosto de cada um. Tem gente que concorda, tem gente que não. E você? O que achou? Prefere essa versão ou a versão clássica? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E, reforçando, estamos chegando à marca de mil inscritos no canal. Então, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, beleza? E se você já é antigo daqui, já é de casa, não se esquece também de dar o like e compartilhar com o maior número de amigos. Porque assim que nós chegarmos à marca de mil inscritos, eu farei um vídeo mostrando ou toda a minha coleção ou uma grande parte dela, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais. Fui, um abraço.